Música Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só como que eu preparo minhas terras. Bastante gente pergunta como que eu preparo minhas terras, ó. Já coloquei bastante aqui hoje, agora eu vou colocar mais um pouco. Gente, eu preparo minhas terras assim, ó. Eu faço um buraco aqui, aí eu vou colocando camadas e camadas, jogo um pouquinho de terra, aí coloco mais uma camada. Todo dia eu faço esse processo. O ânimo está passando aqui, então, todo dia eu faço esse processo, ó. Aqui, ó, já tem, ó, em decomposição, que eu coloquei semana passada. Ó, casca de ovo, filtro de papel. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, vou colocando aqui, ajeitando. Aí, eu vou cobrindo, ó. Eu vou cobrindo. É assim que eu faço minhas terras, ó. Aqui tem casca de banana, casca de ovo, casca de batata, casca de laranja, talos. Alguns que eu não aproveito, que a maioria eu aproveito. Eu só não aproveito muito aqueles talos bem duros. Mas eu aproveito de couve, de alface. Eu aproveito vários talos, vários. Eu cozinho, por quê? Porque é nos talos que está a vitamina maior, né, gente? A gente come as folhas, mas é nos talos que está o concentrado da vitamina. Então, eles eu cozinho e faço salada, ó. Aí, aqui, eu vou virando ela, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui já deve ter um mês, mais ou menos. É a casca de banana, ó. Tá vendo, ó? Aí, eu vou virando ela. E, no virar, eu vou cobrindo a outra. Ó. No virar, eu vou cobrindo a outra. Esse processo aqui, ó. Qualquer pessoa faz. Tá vendo? Olha como que tá cheio de casca de ovo aqui, ó. Olha só que beleza, ó. Essas daqui, ó, eu já posso usar. Essas, eu já posso usar. Mas, como eu já troquei a maioria do que eu precisava, eu já troquei. Olha como tem casca de ovo aqui. Então, aí, agora, eu não vou usar. Porque eu já troquei as minhas simbídeos, né? E, as que tem lá, eu troquei bastante, mas eu nem mostrei pra vocês. Porque você já sabe, né? Como trocar. Então, eu nem troquei pra vocês. Tinha uma minhoca ali, eu queria mostrar ela pra vocês. Isso aqui, gente, é cheio de minhoca. Eu acho que não tem mais, porque os passarinhos vêm e cagam tudo pra levar pros seus filhos, né? João de Barro, gente, sabia. E, ó, fica aqui, ó, catando os bichinhos daqui da terra. Faz a festa, eles. Aí, eu fico ali da minha cozinha dando risada ali, sozinha ali, igual boba. Então, aí, a gente vai fazendo assim, ó. E vai cobrindo. Aí, você vai e cobre tudo aqui assim, ó. Ó, leva. Leva tudo pra lá. E, agora, tá querendo garoar? Melhor ainda, ó. Melhor ainda, tá vendo? Beleza? Aí, quando for amanhã, tem mais alguma coisa. Ó, casca de cenoura, né? Quando é amanhã, aí eu vou e coloco mais alguma coisa aqui. Aí, eu vou e dou outra mexida. Deixo, ó, a casca de ovo. Isso é uma beleza, gente. Por quê? A banana, ela tem muito potássio. É uma concentração muito grande de potássio. Muito grande mesmo. Então, é, tanto é boa a casca da banana pra colocar aqui, como a gente deixar ela de molho, um pouquinho de água fervendo, aí depois você deixa a água descansar. Mas isso eu não vou falar agora, não, porque senão depois alguém pode fazer, né? E usar errado. Em outro momento, eu falo isso daqui. Tá bom? Ó, tá preparada a minha terra. Aí, aqui em cima, o que que eu coloco? Ó, tá vendo isso daqui, ó? São os morangos do meu marido. Gente, olha isso daqui. Que coisa mais linda. Isso aqui é tudo dele. Ó, ele que faz a plantação, ó. Olha pra isso daqui. Olha essa folha, essa flor de morango aqui. Que coisa mais linda. Olha os moranguinhos. Ó, três moranguinhos. E ele colhe o morango aqui, viu, gente? Ó, olha que espetáculo. Ontem ele colheu quatro morangos aqui. Ó, tá vendo? Aí eu deixo aqui, deixo tudo aqui em cima. Ó. Mesmo assim, ainda sobra muito pros passarinhos, viu, gente? Os passarinhos adoram ficar aqui. Ó, olha isso daqui, gente. Três morangos. Aí quando vem as mudas, aí ele vai e faz as mudas dele. Olha ali, ó. Mais três morangos. Olha os pétalos morangos dele, como tá bonito, ó. Olha isso. É feito com essas terras aqui, gente. Tá? Ó, com essas terrinhas aqui. Aí de vez em quando tá aqui, ó. Sabiá, rão de barro. Aí eles vêm aqui. Aí leva as formiguinhas embora. Ah, eu esqueci esse pó de café aqui, ó. Mas esse daqui é fácil. Né? Esse daqui é fácil. A gente pode colocar ele aqui. Ó. É só colocar ele aqui, gente, ó. Até sabuco de milho. Eu falo sabuco. Mineiro é fogo, né? Tem gente que fala sabugo. Eu não sei o que que é certo aí. O que for certo aí vocês me corrigem. Porque eu faço milho cozido, eu faço pamonho, eu faço cural. Então, eu deixo tudo aqui, ó. Tá vendo? É assim, gente, que eu preparo minhas terras. Tá bom? Então, é isso. Quem gostou, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário. Deixa seu joinha lá pra mim. Tá bom, gente? É assim que eu vou levando a minha vida. Tá? Eu mesmo que preparo minhas coisas. Eu mesmo que faço minhas coisas. Ó. Olha aqui, ó. Basta mexer aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo? Basta mexer aqui um pouquinho. Então, gente. É isso que eu queria falar pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Essa terra aqui, daqui dois meses eu já posso usar ela. Eu não tô usando ela. Por quê? Porque eu tinha uma ou outra aí, que eu troquei assim vídeos. Mas essas daqui, ó. Olha que coisa linda. Ó. Tudo plantadinho os morangos do meu marido. Nossa, ele adora vir aqui colher os morangos dele, ó. Ó. Lindo, né? Adora as flores dele. Maravilhosas essas flores dele. Então, quem gostou, vai lá, se inscreve. Deixa seu comentário. Deixa seu joinha. Tá bom? É... Toca o sininho. Porque dizem que se não tocar o sininho, não aparece. Dizem que se não deixar o joinha também, não aparece. Eu não sei. Bom? Um beijo grande. Um beijo muito carinhoso. É assim que eu preparo minhas terras. Desse jeitinho que vocês estão vendo. Fica com Deus. E até o próximo. Se Deus quiser. E Ele quer. Ó, que beleza. Beijo grande.